Depois eu falo que existe uma aristocracia socialista mundial e o pessoal acha que não, ai não, como assim a aristocracia socialista? Olha só, a herdeira do Itaú, multibilionária, mais dinheiro que tudo, vive de explorar a pobre nas agências do Itaú, tá aí criticando Bolsonaro e elogiando Lula. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Jorge Soros, sugar dad de esquerdista, 12cm também dá trabalho e Ancapsu, meu jornal nacional diário. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, Maria Alice Setúbal é a herdeira do Itaú, dona de uma parte do Itaú, Itaú um dos grandes conglomerados, que, diga-se de passagem, tiveram um lucro excelente durante os governos Lula e Dilma. Lula e Dilma adoram falar que não, que eles governam para os pobres e não sei o que lá, mas quem teve lucro mesmo durante o governo deles foi banco, meu amigo. É uma maravilha isso. Aí você pode falar, ah, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, foi por um acaso que os bancos tiveram lucro, não sei o que lá, e da mesma forma, não, sempre teve um socialista ou outro, um milionário socialista ou outro, não tem esse negócio de ter uma elite aristocrática socialista? Não, tem sim. Isso está ligado, existe um motivo fundamental por trás disso daí. Existe uma elite aristocrática socialista brasileira e lá fora também um monte de gente muito rica, aliás, praticamente todos os ricos são extremamente socialistas. Por que isso? Pois bem, o motivo é muito simples. Como eu já falei em outros vídeos, as ideias de Marx no início eram realmente, o pessoal não gostava disso, não gostava dessa ideia de socialismo, brigava com isso, coisa e tal. Mas aí eles perceberam uma sacada legal, que você se dizer socialista é uma coisa extremamente positiva para controlar a população. Você se diz a favor dos pobres, mas você não quer a revolução, você quer uma Bolsa Família, você quer o governo ajudando os pobres, você não quer quebrar o sistema todo. Ela não quer quebrar o sistema todo, ela quer que o governo dê auxílio aos pobres. Ao contrário da ascensão social não controlada do capitalismo, em que qualquer pessoa pode ter uma ideia bacana, pode fazer um negócio bem feito, pode se dar bem na vida e daí desbancar um dos ricaços que existe hoje, eles não gostam disso, eles não querem perder o status, eles não querem ficar pobre. Ficar pobre é um negócio chato, vai faltar dinheiro, é uma coisa muito ruim. Então eles não querem isso. O que eles querem é a ascensão social controlada. Eles querem poder dizer, não, vou dar a Bolsa Família para o pobre, para ajudar o pobre ali, olha só como eu sou socialista, olha só como é que eu quero o bem da sociedade, coisa e tal. E no final das contas, é exatamente isso que o socialismo representa hoje em dia. A tal revolução do Marx já se provou errado, não tem mais isso. Nunca teve revolução, nunca aconteceu revolução. A gente sabe por que, eu já expliquei isso, por que estava errada a ideia dele, porque ela é calcada na ideia do valor trabalho. Se você quiser entender esse tipo de coisa mais a fundo, veja o meu vídeo lá no Ancapsul Classic, lá, Mais Valia Existe, lá eu explico direitinho por que está errado, nunca vai acontecer esse negócio. Então o que aconteceu? Foi uma ideia idiota do Marx. A elite governante do mundo, a aristocracia, que é da época, desde os impérios, a nobreza europeia, pegou essa ideia, caramba, tomou para si essa ideia. A aristocracia europeia virou os grandes socialistas. E o que eles querem é justamente se afastar do modelo americano, que embora tenha perdido esse negócio, eles estão realmente conseguindo conquistar os Estados Unidos, os socialistas, mas era a sociedade que você tinha maior liberdade. E aí o que acontece? Como eu falei, liberdade econômica, você gera a disrupção. Você gera aquele cara que era pobretão, que conseguiu, com uma ideia legal, ganhar o mercado, e derrubar um cara que tem dinheiro hoje e que amanhã não vai ter mais, porque a coisa dele não tem mais apelo para a população, não gera mais valor para a sociedade. Então esses socialistas se defendem no socialismo. Eles querem manter o governo ajudando o pobre, ajudando não sei o que lá, bolsa família, bolsa isso, bolsa aquilo, justamente para não correrem o risco. Eles não querem a competição no livre mercado porque isso prejudica eles. Eles querem o governo paternalista ajudando todo mundo e coisa e tal. Eu concordo, isso não é socialismo original, não é a ideia original do socialismo, mas é a ideia que todo socialista hoje acredita. É a ideia de Lula, é a ideia da Dilma, é a ideia do pessoal do PT. Boulos, não temos que invadir, dar propriedade privada para as pessoas. Eles dão, eles controlam quem vai ter isso, quem não vai ter isso, ao invés de deixar o mercado resolver esse tipo de coisa. É o que eu falo, o mercado resolve isso muito melhor. No mercado, desigualdade sempre vai haver entre pessoas, isso é inevitável, sempre vai ter desigualdade entre pessoas. Mas o fato é, no mercado você tem muito menos desigualdade. Essa desigualdade absurda que a gente tem hoje só existe porque existe o Estado. O Estado é o grande agente causador de desigualdade. É por definição. Ele rouba imposto de todas as pessoas para dar na mão de alguns. E aí depois ele fala, não, mas a gente promove redistribuição de renda. Balela. No final das contas, quem é amigo rico do Estado sempre fica com mais. Então não tem distribuição de renda nenhuma feita pelo Estado. O Estado, ao contrário, é sempre concentrador de renda. E é por isso que tem gente como essa senhora aqui, que ganhou dinheiro roubando o pobre, cobrando tarifa alta para o pobre. Aí você fala assim, ah não, mas a tarifa dela está justa no mercado. É sim, porque o governo regulamenta o mercado para você não ter concorrência. Daí ela pode cobrar mais alto, ajuda o governo, ajuda ela mesmo. É o tipo de corporativismo. É exatamente a elite socialista que existe no mundo todo. Isso não é só aqui no Brasil, não. É em tudo quanto é lugar. E veja, eu não estou dizendo que é uma elite organizada, uma sociedade que controla. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o que acontece é todo mundo toma decisões conforme o que é melhor para si mesmo. No final das contas, todos nós fazemos isso. Então, os multimilionários ricos pra caramba lá na Europa, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, eles tomam decisões socialistas, justamente porque isso é o que interessa mais a eles. Então, no final das contas, o que está acontecendo aqui não é nada muito estranho, não. Ela está dizendo aqui, ela está falando que o impeachment do Bolsonaro é essa altura do campeonato, faltando um ano pra eleição. E isso dá... É outra dica que eu falo. É por isso que o pessoal fica falando assim, não, que Bolsonaro está muito atrás nas pesquisas. Bolsonaro já era. Não, amigo. Se Bolsonaro já estivesse morto mesmo, o nego não estava correndo atrás de impeachment dele nessa altura do campeonato. Ela está aqui. Por que ela está aqui? Também tem outra coisa também, olha só. É o que eu falo. Ela está com medo do capitalismo, que justamente que traz inovação, que traz melhoria, valor pra serviço, né? O que está acontecendo hoje no mundo bancário? Os bancos estão ameaçados, cara. Os bancos estão ameaçados por duas coisas. Num prazo mais longo, pelo Bitcoin. A gente sabe que o Bitcoin vai acabar com os bancos. Mas eles têm um problema ainda maior de curto prazo, que são os bancos totalmente digitais. Hoje em dia, você ter conta desses bancos digitais é muito melhor do que ter conta de banco tradicional. Muito melhor. Muito melhor mesmo. Por quê? O banco tradicional tem um monte de agência, isso significa um custo muito alto. Isso faz com que os produtos que ele venda sejam caros, a mensalidade que ele cobra é cara, ele cobra tudo muito caro naquilo ali. O investimento dele não gera tanto, porque ele cobra taxa de administração. Então, no final das contas, os bancos de agência ficam muito caros, ficam inviáveis. Hoje em dia, quem usa banco de agência ainda é o pessoal mais velho, que ainda não se acostumou com a vida digital, ainda não se sente pronto pra fazer tudo digitalmente. Mas, na prática, bancos digitais são muito melhores, são muito mais ágeis, muito mais baratos. A juventude tá todo mundo abrindo conta em banco digital. E o que vai acontecer em alguns anos? Esses bancos, esses mastodontes aí, Itaú, Bradesco e coisa e tal, vão falência, vão quebrar. Tomara, eu vou rir muito no dia que essas coisas quebrarem. Desejo do fundo do meu coração isso. Enfim, e aí, é isso que eu vejo. Ah, socialistas, eles querem proteger a eles mesmos, tá? Eles gostam de falar, não, que a sociedade precisa reagir, como se ela soubesse o que a sociedade quer. É, meu irmão, é assim que o socialista pensa. Ele acha que ele sabe o que é melhor pra você, não o que os outros pensam, né? Ou seja, veja, o que eu falo, não é que você tem que ir pro lado A, pro lado B, eu falo que cada um deve ir pro lado que quiser. Não tem interesse social, não existe interesse social. A sociedade é um grupo de pessoas. Cada pessoa tem interesse, não tem interesse social. Isso não existe. Isso é coisa que socialista cria pra justamente tentar controlar a população, né? Aí depois, eu ainda falo de elite aristocrática, eu falo aqui, não, parte da elite se afastou de Bolsonaro, afirma a herdeira do Itaú. Não, parte da elite não. Você só vê pessoal que fez fortuna recentemente ainda do lado do Bolsonaro. Olha só, o Luciano Hang, é um cara que era desconhecido, pouco tempo atrás fez a fortuna dele sozinho. É exatamente o pessoal que percebe a força disruptiva do livre-mercado. De um lado você tem quem é empresário, quem bota ali, quem trabalha, quem faz a coisa acontecer e daí ganha dinheiro. Esses querem o livre-mercado, querem mais capitalismo. E do outro lado você tem a aristocracia, aquele pessoal que herdou dinheiro, ela nunca fez pôr nenhuma na vida, já nasceu rica, herdou dinheiro, é quase uma condessa da antiga aristocracia europeia. É isso aí. É assim que esse pessoal se enxerga. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.